Estamos aqui com o professor Elmar Juencki, professor dos anos 60, né professor, do Colégio Kennedy? 64 até 85. Até 85. E é com muita alegria que aproveitando esta oportunidade de contato visual com os holandenses, além dos contatos pessoais que pude manter de saudade e muita emoção, me valho dessa via visual para o canal do Farina a todos os conhecidos e pessoas com quem convivi e me enriqueci nessa região por um quarto de século. Professor Elmar, o senhor está residindo aonde agora? Eu estou em Curitiba, já faz 25 anos também. Está lecionando ainda ou não? Não estou mais lecionando, mas sempre ainda ocupado com salvaguardar e preservar assuntos relacionados à história, à bibliografia e a gravações sonoras de música. Colecionador de velhos LPs em milhares de quantidades. Buxa! Professor, o senhor conhece o blog de história de Rolândio, do Farina, não? Não, mas aos poucos estou descobrindo, levado pelas notícias a respeito, inclusive não sou muito ágil ainda em todas as explorações possíveis dessa maravilhosa internet. Professor, foi um prazer muito grande em revê-lo, e então receba aí o meu abraço pessoal. Um beijo a todo mundo. Do Toninho Miller, que está aqui do lado, e de toda a população, seus ex-alunos, seus colegas. Especialmente os meus ex-alunos, que foram muitos e os encontrando não os reconheceria, e eles através desta simplicidade, volto a dizer, aprendi muito com vocês, a viver especialmente. Muito obrigado, um abraço, hein? Tchau.